É, porque eu sou diferente dos outros atletas, porque eu sou um empresário, um executivo, né, todo dia, 8 horas da manhã eu tô no escritório, e eu, aos 33 anos de idade, coloquei uma meta de tentar realizar o grande sonho da minha vida de competir numa Olimpíada. Nossa! E daquele dia, eu falei que eu precisava virar realmente um atleta, mudei minha alimentação, eu comecei a acordar cedo, comecei a treinar, isso em 2012, pra tentar competir na Olimpíada do Rio em 2016, e era uma nova modalidade que eu nem conhecia as regras direito. Então, foi uma aventura, eu realmente mudei meus hábitos, coloquei em prática muita coisa que eu aprendi com alguns grandes coaches de alta performance, livros que eu li, e deu certo, eu competi na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, depois competi agora na Olimpíada de Tóquio no ano passado, e eu coloquei num livro essas lições todas, claro, eu conto um pouco da minha trajetória, mas ficou muito legal. Ah, conseguiu aí. Ah lá, o livro, eu vou tirar aqui o ponto, tá? Então, eu conto aí essas, são dicas de alta performance, dicas de superação, que eu acabei aplicando em mim, mas que qualquer pessoa pode aplicar, seja no esporte, seja na profissão, na vida, em qualquer área, eu acho que foi muito bacana, e os relatos que eu tô recebendo são emocionantes.